Avia-acidente. O rádio é um equipamento indispensável para a aviação. Através do aparelho, pilotos e órgãos de controle se comunicam praticamente o tempo inteiro durante um voo. Decoola da Uno 7 com curva para a direita. Corredor Axel Uno Mil Pés. Voo local. Essas informações são extremamente importantes porque elas garantem a segurança de pilotos e passageiros que estão voando e o total controle do tráfego aéreo. O problema é que tem alguns sinais que são emitidos que interferem nessa comunicação. Por exemplo, a frequência de uma rádio pirata. E a gente vai fazer um sobrevoo agora para o Salvador para mostrar como em alguns pontos é impossível se comunicar. E isso, claro, põe em risco muitas pessoas. Decolamos e por um tempo continuamos a ouvir os comandos da torre de controle e as informações de outras aeronaves. Abrolho, Vemabra Volta. Vemabra Volta. Vocês podem perceber que em todo momento a gente está mantendo e escutando o controle de Salvador, sabendo tudo o que está acontecendo dentro do tráfego aéreo nessa região. Nós estamos agora próximo a Pituba já, chegando próximo já no Farol da Barra e daqui a pouco a gente vai perder essa comunicação. E não demora muito para entrarmos na chamada região de sombra. Em cima do Farol da Barra, zona que os pilotos chamam de ponto cego, o que se ouve no rádio é um barulho ensurdecedor. A gente não consegue mais ouvir o controle nesse pedaço do Farol da Barra. À medida que nós vamos se afastando, a frequência vai voltando ao normal. Mas no momento a gente não entende o que o controle fala. Isso é uma coisa que acontece com todas as aeronaves nesse setor de Salvador, em cima do Farol da Barra. Ao sair da área do Farol, tudo volta ao normal. De cima e sem a zoada da interferência, podemos admirar a bela vista da cidade. Até o pouso seguro do Comandante Léo. Comandante, então aquele barulho que a gente ouviu lá em cima é rádio pirata? A gente acredita sim que isso é uma interferência de rádio pirata. E se quem pilota avião sofre com a interferência das rádios ilegais, para quem comanda helicóptero é ainda pior. A aeronave de hélice voa mais baixo e a comunicação com a torre de controle fica totalmente prejudicada. Segundo este empresário do setor de táxi aéreo, algumas vezes a interferência chega a mudar as informações de altitude do helicóptero, enviadas para a torre por este equipamento, o transponder. Como a torre está aparecendo aquela altitude para a torre de controle, então ela pode passar essa informação para outra aeronave que venha fazendo o mesmo percurso. Isso pode influenciar muito. Informações precisas durante um voo são absolutamente necessárias para evitar os acidentes aéreos. Muitos pilotos baianos estão preocupados com a situação. Nosso desejo era que a Anatel fiscalizasse mais essas rádios piratas. Não que ela não fiscalize, mas que poderia ter uma intensidade maior nessa região para a gente poder ter uma segurança mais apurada com relação aos voos.